Nós temos o país atualmente em guerra nos serviços públicos. O Orçamento do Estado não lhe responde. Temos profissionais de saúde que estão esgotados porque já fizeram mais de 150 horas extraordinárias ao longo do ano. O Orçamento não lhe responde. Temos as escolas públicas encerradas, temos o direito à educação a ser colocada em causa. O Orçamento do Estado não responde às famílias que esperam que a escola pública seja a garantia do sucesso futuro das suas crianças. Temos uma crise na habitação com o direito à habitação a ser negado às classes médias, classes médias baixas, com uma geração aliada desse direito à habitação porque os preços especulativos são quem ditam o mercado e este Orçamento não lhes responde. E por isso é um Orçamento que não está à altura da necessidade do país e das dificuldades que centenas, que milhões de pessoas enfrentam dia a dia.